A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LAMO É JUCHÁPA SILVA A CIDADE NO BRASIL 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 Olá meu nome é Ju Chapa Silva Represente a Top Team Top Team Portugal e vamos lutar dia 7 de Abril em Almodóvar. Sobre este combate, como eu costumo dizer, tendo sempre duro, estou sempre preparado para todas as guerras, mas especialmente a derivada de ser título, vou terminar um pouco mais, porque é tudo, é um título, é muito importante mesmo. Além de Janos, conto com o vosso apoio, todos vocês cá a fazer barulho em Portugal, não se vão arrepender, vai ser mais um título, mais uma conquista. Elisbeleide, vais ver o que tu nunca vistes, um adversário duro como eu. Ouço-se! Tchau, tchau! Tchau, tchau!